Eu estou aqui com o professor Leandro, também da Patec Sertãozinho, e ele é professor de contabilidade. Aí quando eu encontrei com ele, eu falei, nós vamos acabar com a sua profissão. Mas veja a resposta que ele deu, quer dizer, ele vai dar agora. Professor, o RP vai acabar com a contabilidade? Eu acho que com o contador, a moda antiga, como a gente conhece, sim. Mas o que acontece? O contador tem que estar se adaptando aos novos momentos do mercado. Aí ele vai se atualizando conforme as ferramentas vão se atualizando. Então, por um exemplo, eu me formei faz 20 anos. Há 20 anos a gente já falava disso, de automatização dos processos. Então, aquele profissional que vai fazer o lançamento, esse profissional já está fadado a terminar. Se já não terminou. Então, na verdade, a ferramenta, o RP Flex, ele vem o quê? Para um novo patamar. Ou seja, para acompanhar o que a economia está fazendo, até mesmo com a nossa profissão. Então, a evolução do contador, qual que é? A evolução do contador é ele saber analisar as informações. Que era uma parte, não que fosse deixada para trás, mas não era tão destacada. O grande destaque era o lançamento contábil. E hoje não é mais esse o grande destaque. E o que eu acho também é que, do ponto de vista organização, acerto dos números e tal, a gente evoluiu muito. Hoje a gente pode confiar no balanço de uma empresa. Mas, na parte estratégica, principalmente de soluções, como até eu mostro no Solver, a gente não vê nada. Quer dizer, as empresas continuam trabalhando com estratégias pobres, vamos falar assim, sem fazer cálculos matemáticos mais sofisticados, para saber quanto gastar nisso, quanto gastar naquilo. Esse é o trabalho que eu acho que o contador vai ter no futuro. Com certeza. Uma gestão científica. Sim, com certeza. Tanto é que a gente pensa numa migração. Gestão, contabilidade e ciência de dados. Exatamente. Ciência de dados, fórmulas matemáticas, equações, estatísticas. Ciência de dados, que hoje está entrando na moda. Porque não está ainda sendo usada nas faculdades. A gente está ouvindo falar muito, mas nas empresas. As empresas agora é que estão acordando para ele. E é complexo. É complexo. A gente está tentando fazer isso, mas tem tanto cálculo, tanta fórmula, tanto processo, que realmente precisa de um profissional especializado nisso. E o contador, sem dúvida, é a pessoa ideal para isso. E a gente tem, bem, a gente tem que lembrar que há uma deficiência no ensino de base em relação à matemática. Então, isso acaba prejudicando todo e desembarcando aqui na frente, no ensino superior. Então, é lógico. A roupagem tem que ser diferente, uma roupagem aplicada para poder incentivar os alunos a saberem como se utilizar essas ferramentas. Principalmente esses recursos estatísticos que hoje estão realmente disponíveis. Hoje, através do Google, através de uma série de informações que a gente tem, você pode fazer uma previsão com muito mais acerto. Com certeza. Muito bom!